Hinata e Himawari. Eu sei que parece difícil, parece até que o Kishimoto não teria culhão de fazer isso. E parte de mim até concorda, assim, parte de mim concorda. Quando eu elaborei essa teoria eu até pensei, pô, será que o Kishi vai meter essa mema? Ele vai ter coragem? Ele vai ter culhão pra fazer isso? Bom, se ele tem ou não, só o tempo vai dizer. Ele teve coragem de matar o Kurama, galera. Que pra mim, se vocês me perguntassem, eu falassem, não, ele não tem coragem de fazer isso. Eu ia falar isso. Pô, ele matou o Kurama, é um personagem que tá aí desde o primeiro frame de Naruto. Eu não descarto totalmente a ideia de que ele tá com coragem sim. Então, pô, matou o Kurama, como é que ele não vai ter coragem? Mas eu penso nessas duas por dois motivos, tá? O primeiro é a importância delas na história. Não existe. Por mais que a gente ame essas duas, e eu realmente amo demais, pô, a Hinata, que a gente conhece há tanto tempo, né? A gente tem que admitir que elas não têm nenhuma relevância na história de Boruto agora, atualmente. É, de Boruto. A Hinata, principalmente, eu vivo reclamando disso. Ela só aparece cozinhando, pô, lavando comida. Ela não pode aparecer dessa forma. Ela tem um background muito maior, ela é muito mais importante pra obra como um todo. Por que fizeram isso com ela agora? A gente até entende que ela tá no sonho dela, naquela vontade dela de ser uma mãe de família, uma matriarca ali, esposa de casa e tal. Mas ela é uma personagem incrível, com um potencial muito desperdiçado. Que vacilo, galera. A Himawari até tem potencial de ter alguma coisa no futuro, mas não tem nada muito concreto por enquanto. O segundo ponto é a questão da proximidade com o Boruto. Eu não preciso nem dizer o quanto o Boruto é próximo da mãe dele. Apesar do anime dar tão pouco destaque pra Hinata que eles mal aparecem conversando. Nem numa cena junto eles parecem. Mal, mal aparecem numa cena junto. Mas com certeza mostra a Hinata abalaria completamente o Boruto. Não tenho nem dúvida. E a Himawari, galera, eu não consigo pensar em ninguém que seja mais importante pro Boruto do que a Himawari. Você consegue me falar um nome que seja mais importante que a Himawari? Ele é um irmão mais velho, super protetor. Claramente ele ama muito a caçulinha dele, a irmã dele. Faz de tudo pra agradar e proteger ela. Porra, quando o Naruto mandou um clone pro aniversário dela, o Boruto explodiu de raiva. É aquilo, porra. Vacila o quanto quiser comigo. Mas se fizer alguma coisa pra minha irmã, porra, eu não vou te perdoar. A morte da Himawari é o que eu consigo ver agora de mais próximo que seja, que melhor se encaixa na descrição do Momoshiki, sabe? Em entrar em desespero e perder a vontade de viver. Eu acho que se a Himawari, ou até a Hinata, se uma das duas morrerem, vai exatamente causar isso no Boruto. No capítulo 72, o Kishimoto fez questão de fazer uma página avulsa da Himawari falando pra Hinata o seguinte, abre aspas. Eu estava pensando, se eu me tornar uma ninja, talvez eu pudesse ajudar o Boruto pelo menos um pouco. Ou isso só te deixaria mais preocupado? Isso é uma clara referência do anime, onde a Himawari já está dando os primeiros passos pra se tornar uma ninja, ela está começando já na trajetória dela como ninja, né? É um link bem legal, uma conexão bem legal entre o anime e o mangá. Mas eu acho esse momento bem avulso porque o papo com a Hinata preocupada já tinha acabado. Tinha cortado pro Boruto com o Momoshiki e a chegada do time 7, né? Daí voltou só pra Hinata dar essa fala. Ele meio que deixou isso destacado, sabe? Parece que ele está deixando uma pista. Me parece que está rolando umas sementinhas plantando pra gente pra gente começar a pescar isso. E eu consigo imaginar claramente a invasão de Konoha acontecendo pelo coach e pelo exército bizarro dele lá, né? O Boruto se machucando e a Himawari nessa ideia de virar ninja e ajudar o Boruto entrar na luta e acabar sendo morta na frente do Boruto. Galera, faz sentido isso, hein?